E aí, Lecada, beleza? Mais um vídeo pra vocês hoje, com a minha cama cheia. Estou aqui com a Lara, que sempre quer participar dos meus vídeos, e com o meu pai, que nem tanto assim, mas ele participou desse vídeo. E o vídeo de hoje é um quadro... A minha mãe, o seu pai... A minha mãe... Tá bom, Lara, beleza. Isso, lindo, maravilhoso. E o vídeo que a gente vai fazer hoje é um quadro de um programa que eu fiz... Que eu fiz, mas vocês não viram ainda, né? Eu entrevistei três crianças, e o nome desse quadro é Resumos Horríveis de Filmes Incríveis, Lara! Me deixa falar. E o quadro é o seguinte... É assim, você Resumos Horríveis de Filmes Incríveis, que a gente vai tentar adivinhar. E o que ganhar vai dar uma de Batman, e o que perder vai dar uma de Alfred. E vamos pro vídeo? Música Esse é o Resumos Horríveis de Filmes Incríveis. As regras são as seguintes... Eu vou falar um resumo bem horroroso de um filme. Eu falo até o final, quem levantar a mão primeiro tem direito de resposta. Se errou, o amiguinho pode responder. Se não souber, ninguém pontua. Ok? Ok. Preparados? Preparados. Ex-presidiário desempregado, veste uma roupa especial, e é capaz de comandar um exército de um pequeno tipo de inseto... Alguém? Oi, formiga? Ponto pro papai! Ah, blanca! Mas era pra mim, né? Isso. Uma família gótica com cardápio exótico. Se fosse vida real, ninguém existiria. Só a pessoa que se apaixona pela filha do chefão. Valendo? Olha, Théo trouxe o vanga. Ah! Ponto pro papai! Foco, Théo. Vamos, eu confio em você, Théo. Terceiro. Filho que não obedece o pai e cai em uma encrenca armada pelo tio. Teve esse filme ano passado. Era um desenho e virou... Ninguém? Ninguém. Vamos passar. Um cachorro perdido pode virar um produto pra cabelo. Pra salvar a vida do cachorrinho, só mesmo um plano infalível. Théo? Toma da Mônica Lassos. Aê! Beijo, Júlia. Beijo, Laura. Beijo, Gabriel. Beijo, Kevin. Um valentão cansado de ser malvado quer ganhar uma medalha pra se tornar o herói dos fliperandos. Amas? Pixels. Errou! Pé! Netora Ralph. Ponto pro papai! Aaaaaaah! Essa é a pontuação, gente. Três a um. Vamos lá? Vamos lá, Théozinho? Garoto que vira adulto que vira garoto quando fala uma palavra esquisita. Shazam! Ponto pro Théo! Uma garotinha órfã que adora surfar adotou um cachorrinho que parece mesmo um E.T. Lilith. Ponto pro Théo! Três a um. Vamos lá? Moça que pilota aviões. Perde a memória e no meio de uma guerra descobre que é capaz de salvar a terra sozinha. Mão pra baixo, quando eu falar já, levanta a mão. Já! Capitão Marvel! Ponto pro Théo! Quatro a três! Quatro a três! Próximo. Uma garota que segue um canto, descobre um povo perdido e tudo só se resolve quando cai uma ponte. Frozen 2! Aaaaaah! Frozen 2! Um bichinho exótico que vira atração principal, mostrando que ser diferente é legal e morre de saudades da mamãe dele. Dumbo? Dumbo! Aaaaaah! Cinco a quatro. Cinco a quatro é a última. Filho que não obedece o pai e cai em crenca armada pelo tio. Já foi um desenho. Alguém sabe? Vou dar uma dica pra preciosa. O que que é, Lara? Qual o nome do filme, Lala? Reino Animal. Rei Leão! Aê! 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 Aaaaaah! Eu tinha feito uma de desempate. Então vamos usar. Tá quanto pro placar? Tá seis a quatro. Tudo bem, seu pai vai mais ganhar. Vamos ver quem sabe essa. Esse seria o desempate se ficasse cinco a cinco. Um carinha meio a meio precisa recuperar seu garfo e aceitar sua verdadeira missão. Parece da hora e quatro. Não. Aaaaaah! Você tem a chance. Quer responder? Um carinha meio a meio. Precisa recuperar seu garfo e aceitar sua verdadeira missão. Quer responder? Eu não sei. Agora eu vou dar outra dica e só pode quando eu acabar a dica. Tudo isso acontece debaixo d'água. Um aquaman. Aquaman. Como ficou com a cara? Já a... A minha vez. Ficou quanto? Ai, hoje você vai ter que me servir um delicioso sorvete com uma calda de chocolate. Um de molho. Ai. E aí fala que essa dica que a gente tá deixando pras pessoas fazendo em casa, pras famílias. Como a gente faz em casa, a gente vê quem ganha aí, né? Talvez você possa se dar bem ou talvez não, né? Mas fique feliz que o outro ganhou ou fique feliz que você ganhou. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente vai tentar trazer vídeos diariamente aqui pra vocês. Valeu! Valeu, galera! Tchau, tchau!